Um pai de família rico, grande empresário, levou seu filho para viajar até um vilarejo com o firme propósito de mostrar o quanto as pessoas podem ser pobres. O objetivo era convencer o filho da necessidade de valorizar os bens materiais que ele possuía, o status, o prestígio social. O pai queria desde cedo passar esses valores para seu herdeiro, Eles ficaram um dia e uma noite numa pequena casa de taipa de um trabalhador da fazenda. Quando retornavam da viagem, o pai perguntou ao filho, E aí filhão, como foi a viagem para você? Muito boa papai, respondeu o pequeno. Você viu a diferença entre viver com riqueza e viver na pobreza? Sim papai, retrucou o filho. E o que você aprendeu com tudo o que viu nesses dias, naquele lugar tão pobre? O menino respondeu, É pai, eu vi que nós temos só um cachorro em casa, e eles têm quatro. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim, eles têm um reacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com lâmpadas fluorescentes, e eles têm as estrelas e a lua no céu. Nosso quintal vai até o portão de entrada, e eles têm uma floresta inteirinha só para eles. Nós temos alguns canários em uma gaiola, e eles têm todo tipo de passarinho, todos soltos no ar. O filho suspirou e continuou. E além do mais, papai, observei que eles oram antes de qualquer refeição. Enquanto nós sentamos a mesa em casa, falando de negócios, dólar, festas, daí comemos, empurramos o prato, e pronto. No quarto onde foi dormir com o Tonho, passei vergonha, pois não sabia sequer o Pai Nosso, enquanto ele se ajoelhou e agradeceu a Deus por tudo, inclusive pela nossa visita na casa deles. Lá em casa, vamos para o quarto, assistimos televisão e dormimos. Outra coisa, papai, dormi na rede do Tonho, enquanto ele dormiu no chão, pois não havia uma rede para cada um de nós. Na nossa casa, colocamos a Maria, nossa empregada, para dormir naquele quarto onde guardamos entulhos, sem nenhum conforto, apesar de termos camas macias e cheirosas sobrando nos nossos quartos de visita. Conforme o garoto falava, o pai ficava chocado, sem graça e envergonhado. Foi quando o filho se levantou, abraçou o pai e ainda acrescentou. Obrigado, papai, por me mostrar o quanto nós somos pobres. Moral da história, não é o que você é, o que você tem, onde está ou o que faz que irá determinar a sua felicidade. Se você tem amor e sobrevive nessa vida com dignidade, um coração bondoso e reta intenção no que faz, então você tem tudo.